Temos que concordar que a bola de ouro era do Vinícius Júnior Roubaram, roubaram, não tem, não tem A bola de ouro era do Vinícius Júnior Mas se eu falar pra vocês que a Donnie lançou um Vinícius Júnior Bola de ouro pra gente Pelo menos pra dar uma pequena alegria Bom, saiu o time 2 dos vanguardistas E olha só quem é o jogador de destaque Vini Júnior Deveria ser a cartinha bola de ouro dele Deveria, mas vamos fazer de conta que é Porque é a melhor desse time 2 E o Vini Júnior merece destaque Merece sim E merece a bola de ouro A bola de ouro é dele Rodri, não é sua não, tá? É do Vini Júnior E bom, não preciso falar mais nada pra vocês Vamos tentar pegar o homem O problema é que ele é ponta esquerda Já não vem nenhum ponta esquerda aqui A gente tem táticas com meio campo esquerdo Eu não sei se ele se encaixa em meio campo esquerdo Esse é o problema Bom, já que não tem ponta esquerda Eu vou pegar aqui essa tática aqui E vamos pra cima do draftzinho Falando nisso Olha, já temos aqui um vanguardista O Grimaldo Faz o L Faz o L aqui o Grimaldo E temos o Crespo, tá? Que é um icon interessante O Litman também E o Messi apareceu Mas eu vou pegar o Grimaldinho Ele joga de lateral esquerdo E qualquer coisa eu boto ele na lateral esquerda Se aparecer o Vini Júnior Já vou pegar o lateral esquerdo agora, inclusive Uh, meu pai amado Theo Hernandes e Grimaldo Ficou bom esse lado ali, hein? E no ataque, amigos? E no ataque simplesmente ninguém? Ninguém? Ó, preciso falar um negócio pra vocês, hein? O draft da treinadora voltou Vai ter toda semana Vão ter desafios diferentes Se você não assistiu Dá uma olhadinha no card que eu vou deixar Ou vai no canal, tá? Tem outra coisa importante pra avisar pra vocês Quinta-feira, dia 7 Às 4 horas da tarde Teremos lives de FC Mobile Então, livezinha Quinta-feira Já anota aí, hein? Anotou? Tô esperando, hein? Ó, anota aí no celular Na mão Bota no caderno Sei lá, qualquer lugar, mano Quinta-feira Dia 7 de novembro Teremos live de FC Mobile Aqui no canal Às 4 horas da tarde Vou avisar mais pra vocês Mas só pra vocês já ficarem ligados Continuando aqui Vamos pro outro atacante Uhul Lewandowski Fala dele Outra cartinha boa, tá? Começamos bem esse draft aqui, velho É o rush total E o campo ofensivo Uhul Só que não Aí deu ruim Evander porque é brasileiro Só por isso E o campo direito agora, amigos Ó, ó Fala Fala da Rodman Ela é boa Ela joga Ela entende da pelota Caraca, moleque Mais uma Vanguardista da galera Temos dois Já Vanguardistas O problema é que Quando chega na Três Três Que o Bremer apareceu aqui também Vai seguindo Vai contando O problema é que Quando chega na hora do jogo Eu pego uns caras aí Que são viciados Eu tomo de seis Como vocês viram Meu Deus Van Dijk 92 Que time Que time Tudo porque A gente falou da bola de ouro Júnior Deu ruim Tudo porque eu falei A bola de ouro é do Vini Júnior Aí a EA também entendeu isso E ó Tá entregando um draft incrível Gusto na direita E agora vamos pro goleiro Ah, goleiro é um grande problema aqui, tá? Velho Sei nem o que eu faço aqui com goleiro Que meu Deus do céu Vou pegar esse aqui mesmo A gente tem que torcer Pra vir um goleiro bom agora Senão Tô Lascado Vicário Vicário é bom Vicário é bom de bola Me deu entrosamento Agora a gente vai Assim, zagueiro De fato não precisamos A não ser que apareça Alguma coisa muito boa E nem lateral na real, tá? Vou pegar o Gavardiol Que joga até na zaga Mas olha Ele é banco Não tem jeito Já aqui Vamos com a melhor Mas também vai ser banco Agora é focar para aparecer o Vini Júnior Vini Júnior Vanguardista Apelidado de bola de ouro Deixa eu pegar essa volante aqui Braba, mas é reserva Eu preciso também ficar ligado Meio campo ofensivo e ataque A gente tem que mudar lá Ó Malconzinho faz o meio campo ofensivo Vai ser ele Já entra aqui Evander foi de arrasta E agora é torcer pra vir um atacante bom Pra gente encaixar lá no lugar daquele 79 E claro Vini Júnior também Marta Interessante Joga no ataque a Martinha, hein? Dani Wombo também é bom, né, cara? Ele é melhor que o nosso amigo ali, Malcon Eu acho que eu vou pegar o Dani Wombo, tá? Se bem que Se bem que A Marta também é braba E aí? Essa aqui eu acho que é a melhor deles, hein? Olhando aqui Eu vou pegar ela Vou botar ela aqui E eu sei que vai vir ainda um atacante bom Tô confiando E o Vini Júnior E o Vini Júnior Uh, ele é novo Acabou de chegar Caraca, moleque Vou ter que escolher ele Não tem jeito Só que aí Aí que tá o problema, né? Olha só a dor de cabeça boa que eu arranjei Grimal tá no banco por enquanto Vamos vendo o que vai rolar Poxa Aqui foi triste Vai ser essa aqui Agora tem que vir um atacante Senão eu vou fazer uma loucura aqui Total Vini Júnior atacante Vini Júnior atacante Ó, tem um atacante aqui E é esse aqui, né? Pô, é melhor que o C39 Mas também não é grandes coisas, não Esse cara aqui Não faz ataque Tá Dona Doni A Doni A Mandou? Não mandou Benzema Vai ter que ser ele Puts Pior que Olha só Cada cara bom que apareceu aqui Não vou poder escolher E vai que não me aparece mais atacante, cara Então vamos pegar o Benzema já pra garantir É isso E cadê meu Vini Júnior? Vai Manda, 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 manda Vini Júnior Firmino Pegar a Mariona E agora? Vini Júnior? É agora, Doni Neymar Miramos no Vini Júnior Apareceu o Ney Só que o Ney não joga Mas pera lá, hein? Dá pra transformar o Ney de meio campo ofensivo Interessante Tem um Folden também Que também dá pra transformar Cara, quem diria que o Folden tá melhor que o Neymar, hein? Quem diria, hein? 88 Tem mais ritmo Muito mais finalização Mais passe Perde na condução Ganha na defesa E ganha no físico É, meu amigo Ney Não está fácil pra você Vou com ele Vamos fazer a troca aqui no meio E, cara, não veio o Vini Júnior bola de ouro Mas tá tudo bem Porque esse time ficou incrível, tá? E o Grimaldo tá no banco Vai ter que ficar no banco, né? Porque o Dias lá é muito bom também Bom, ficou assim Não ficou ruim Longe de estar ruim o nosso time Claro que queríamos o Vini Júnior Mas faz parte A gente vai caçar esse Vini Júnior ainda Vocês vão ver Agora que voltamos com o draft da treinadora Vou voltar a gravar mais foot draft também pra vocês O Vini Júnior vai vir O treinador que nos ajudou foi esse cara aqui, ó É ele Aí o resumão, cara Timaço, vai 87 classificação Ficou bom O time deles também bom, hein? O time do adversário Bellingham Álvares Vamos lá pra mais um sacode nesse jogo Que eu não consegui pegar gameplay ainda, hein? Aí, ó Vai passar Opa, foi falta no Benzema ali, hein? Será que chega? Não Ah, Rodman Mentidão absurda Álvares Álvares aqui não, Álvares Começou os passezinhos errados Uá Será que o Benzema aguenta a correria? Ai, quase Eu vou tomar uma correria danada Vai Lewandowski Golaço Que isso Quem diria que eu chutei e a bola entrou no gol Porque esse jogo ultimamente tá assim Você chuta e não vai no gol Ou o goleiro faz milagre Ah, vou tomar já Nossa senhora Quase tomei já E isso, mano Essa bola aqui, cara Ah, velho Meu Deus do céu Mano, é passa ainda, cara Como incomoda o passe desse jogo Nossa senhora Meu Deus É um pior que o outro Não há marcação O outro finaliza mal Foi jogada Val Jogo não me rouba Pelo amor de Deus Eu pensei que não ia entrar, velho Tá maluco Ai, que passe horroroso Nossa, olha isso, velho Boa, Van Dijk Pô, passou no meio de todo mundo Mano, esse Alvarez aí é demais, hein Passou no meio de todo mundo ali correndo De novo, corrida no meio, ó É fora, vídeo de novo Ô, bola Boa jogada Boa jogada Ai, ai, ai Não deu Olha isso A bola espiu Rua no pé do Benzema Dava a dominar essa bola ali, velho De novo, ele correndo pelo meio Ele sempre consegue encher o saco Ah, fodei Se faz esse gol eu desligo o videogame agora, mano Cara, que isso É só correria Mano, ele fez os gols dele correndo Ganhando na cagada ali, correndo Ninguém pega Ó, é bom entrar na frente, correria Boa, Van Dijk Não deixou Caraca, esses passos no meio sempre errados Boa Ah, bola no meio, correria Nossa Senhora Jogada Cara, o que que eu fiz? Por que que eu não fui pro gol, velho? Por que que eu não chutei, velho? Falta no fogo aí, né? Vai que o Lewandowski broca pra gente Vamo lá Ai, catou Cantei Lewandowski, não Vai correr no meio Boa Desculpa com a bola Ó o Alvarez na correria de novo Esse Alvarez é muito bugado Não tem outra explicação Esse Alvarez é muito bugado Cara, ele faz umas corridas absurdas E ele ganha fácil na corrida E olha que nossa zagueira é bom pra caramba, velho É o Bremer ali, 89 Enzema Cara, por que que eu não chutei? Vamo Valeu 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 É impressionante Nada que eu faço nesse jogo parece que eu tenho certeza que eu tô fazendo É doideira Vou folder Opa Expulsão, hein Cara, só amarelo Que roubado Na hora do passe De novo ele vem Cara, o Van Dijk é muito monstro Aquela cara Ai, que passe horroroso Vou folder Falta Foi falta Foi falta Juizão Boa bola Faz o gol Vamos, Benzema Golaço Golaço Tamo na frente de novo Jogo maluco É ele É o Alvarez, cara Vai tomar banho, mano Ele já domina driblando todo mundo ali Não dá, cara Não dá, velho Na moral Foi jogado Ai, adiantou demais, Théo Isso Ó, tá vendo O A e o Oran ali É um jogador muito rápido Mas você viu que os outros jogadores conseguem dar um bote nele Conseguem chegar O Alvarez não, mano O Alvarez é quebrado Ah não, o Alvarez de novo Não aguento mais Eu não aguento mais ver o Alvarez na minha frente Sério Simplesmente o Pelé Do jogo O melhor que o Pelé, provavelmente Cara, inacreditável, mano Inacreditável Sério Surreal Olha de novo ele Ó o Alvarez Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Uh Imparável Alvarez de novo Ou do outro jogador Mas ele que fez a jogada do gol Cara, que raiva Mano Vocês não tem noção Ele levanta a bola e corre Não dá pra pegar o Alvarez Não dá Simplesmente isso Ele faz tipo assim, ó Ele levanta assim Vai driblando Olha o Benzema Olha aí, ó Benzema Vai Sei lá Ah, consegui parar Ó Até quando eu paro Olha isso Quando eu roubo a bola O que que acontece? Mano Que que é isso Mais um gol Mais umzinho Pelo menos, né Mais umzinho Não dá Não dá Não dá Vou tomar mais um Infelizmente, cara Olha esse placar Que ridículo 7x5 Olha o passe Por que que não saiu certinho O passe Não dá, cara Meu Deus do céu Eu tenho que jogar muito Muito ultimate Pra pegar a manha Desse jogo Tá difícil, velho O Alvarez Simplesmente Nossa Me destruiu demais Demais E dava pra ter ganho Esse jogo, tá A gente jogou bem O problema ali maior Foi simplesmente O Alvarez É 5 gols O imparável Alvarez É isso Vamos embora Vendo essa cara Safada Do Alvarez